Tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tendo o pão em suas mãos, o que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Meio! Meio! Meio!